Música Vamos Gregory, vamos até sair da principal antes que as luzes se apaguem Mas o que vai acontecer com as luzes se apagarem? Algo definitivamente terrível Mata, mata ele, morte, bate na criança, bate nele Hehehe, cola de glitter Sunny, mas que porra Alguém vai morrer De diversão? Mano, eu odeio diversos